No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui de uma coisa séria, música séria rica, hein? Vou estar falando aqui do meta mais odiado da história do Hearthstone, que é o atual, eu acho, ou não sei. Se você concorda que é o meta atual, deixa seu like. Se você discorda, deixa seu like e subscribe aí pro canal aí crescer firme e forte. E é praticamente sobre isso que a gente vai falar. É difícil ter a certeza absoluta de qual foi o meta mais odiado da história do Hearthstone, porque não tem um dado pra isso. Quem vai saber esse dado provavelmente vai ser a Blizzard, sabendo quantas pessoas vazaram do jogo durante aquele meta, né? Daí talvez esse seja o dato mais concreto, né? Quantas pessoas saíram do jogo porque não aguentava mais aquele meta. Então, na história toda do Hearthstone que eu participei bastante tempo na comunidade, eu via 100 pessoas reclamando do meta. Então, é difícil ter a certeza absoluta de qual meta é o mais odiado. Eu participei por muito tempo da comunidade, tô criando conteúdo aqui pra vocês e sempre tem um deck que é muito odiado pela comunidade. Sempre tem, é muito difícil saber. Mas, sei lá, eu sinto que dessa vez o pessoal tá bravo aí, tem muita gente desistindo do jogo. Então, eu não tenho certeza se é o meta mais odiado de todos, mas certamente tem muita gente reclamando. E eu tô criando esse vídeo para ponderar sobre esse meta aqui e tentar entender por que ele é odiado de fato. Porque, honestamente, é difícil de entender. Eu não consigo compreender de forma clara e objetiva, pelo menos, né? É fácil você virar e falar, eu não gosto desse deck. Aí eu vou falar, tá, mas por que você não gosta desse deck? E é sobre isso que a gente vai discutir aqui, certo? Então, bora começar falando de todos os pontos do que define um bom meta aí, né? Pelo menos, eu acho, né? Eu acho que o que define um bom meta é ter classes equilibradas, é ter tipos de decks equilibrados e é ter uma experiência que a gente já conhece no Hearthstone há muito tempo, né? Não ter uma experiência muito estuante do que a gente conhecia antigamente no Hearthstone, né? Tudo bem um Hearthstone mudando pro tempo, faz parte. Mas não tem uma coisa tão diferente de antes, né? Então, bora analisar isso aí, né? O primeiro ponto, classes equilibradas. Esse meta tem classes equilibradas. Não tá perfeito, mas nenhum meta na história do Hearthstone foi equilibrado as classes porque é muito difícil se equilibrar as 10 classes de maneira eficiente. O que eu posso dizer com categoria aqui, baseada em dados, é que todas as classes têm um deck, pelo menos, que você consegue pegar a lenda sem grande dificuldade se você souber o que você tá fazendo, se você é um jogador que pega a lenda normalmente. A classe que tá mais fraca atualmente era Sacerdote, que tava muito forte, o Agro Shadow Priest, mas você ainda consegue pegar a lenda com o Agro Shadow Priest sem problema nenhum, né? Então, você vê aqui muitos decks diferentes e é isso, né? Um outro ponto que a gente pode falar também, né? Que eu não comentei anteriormente, é sobre a velocidade, né? Dos jogos, né? Talvez se o jogo tá muito rápido ou se tá muito lento, não tá muito legal o meta, certo? Então, eu analisei isso aí também, né? E aqui você consegue ver aqui nos dados do HS Replay o quanto duram as partidas em médias normalmente, né? Aqui eu tô lendo aqui dados do Diamante ao Lenda, desde o balanceamento, né? E desde o balanceamento, vale apontar isso aí, né? Que lerteou bastante coisa aí com o tempo, os nerfs, né? Agora, com os nerfs, o tempo das partidas estão extremamente razoáveis. É o que você espera normalmente em uma partida de Hearthstone. Aqui no HS Replay você tem dados do modo clássico do Hearthstone. Esse aqui são decks do clássico. E se você comprar os decks do clássico mais populares com os mais populares aqui do ranqueado de hoje em dia, você vai ver que o tempo de duração tá parecido. Você pode notar que no clássico as partidas duravam menos no geral e outras duravam muito mais também, né? Eu acho que essa tá a maior diferença no tempo aí. Algumas partidas demorando muito menos e outras demorando muito mais. Então você vê aqui, a maioria é 6 pra cima. Eu fiz a média até, pra ter certeza mais ou menos desses números aí, se tá realmente equiparável. Eu somei a duração dos 10 decks mais populares aqui do padrão de hoje em dia e dividi por 10 e deu uma média de turnos de 7,39. No modo clássico eu fiz a mesma coisa e deu 7,28. Então no modo clássico ainda tá 0,1 décimo de turno mais rápido do que hoje em dia. Então hoje em dia o meta, na média, tá mais devagar do que o clássico. Mas dá pra notar essa diferença aí que os decks agros matavam mais rápido, bizarramente, e os decks controles, né, demoravam mais pra matar o oponente. Então isso já é uma diferença aí de se notar. Então vamos pro próximo ponto aqui, analisar os tipos de deck, né? O Renlit aqui, que é um cara que eu sigo aqui no Twitter, que ele fala de bastante coisas de dados e análises interessantes, falou sobre quantos tipos de decks diferentes nós temos no meta hoje em dia, né? Ele pintou aqui os vermelhos decks agros, ele pintou de amarelo os decks mid-range, aqueles que seguem a curva do começo ao fim, normalmente. Ele pintou de azul os decks controles e ele pintou de verde os decks combos, né? E aí a gente vai ter uma discussão aqui, é melhor até eu discutir um pouco isso com vocês, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão discordar absurdamente do que tá sendo apresentado aqui e eu vou comentar um pouco o porquê disso aqui, né? Mas antes disso, né, você pode observar que no geral parece bem colorido isso aqui, né? Temos bastantes decks de todos os tipos aqui. Temos controles, temos mid-range, temos combos, temos agros, tem pra todos os gostos. Temos um pouco de tudo aqui e de várias classes diferentes também. Aí, né, com certeza algumas pessoas vão falar Tese, mas isso não é deck controle, nada a ver isso aí, como é que Big Water, Paladino Librário, Caçador de Demônio Fé ou Quest Xamã, por que isso é controle? Handlock? Handlock não é controle, Tese. Com certeza cada pessoa vai ter uma definição sobre o que é um deck mid-range, sobre o que é o controle, sobre o que é a arma. No geral, eu concordo com o que tá sendo apresentado aqui e vou explicar por quê. Se a gente não tem um protocolo do Hurtstone explicando exatamente, tintim por tintim, o que é um deck controle, a gente nunca vai chegar no consenso. Mas a definição de um deck controle, pra mim, é um deck que controla a partida para no final do jogo ganhar com alguma coisa, ok? Pode ser alguma coisa. Pode ser ali no nono décimo turno com criaturas grandes, que isso aqui que você tá vendo é o guerreiro controle, que a gente chamava de guerreiro controle, eu acho que todo mundo podia concordar com isso há 200 anos atrás, no modo clássico, que segura a partida no late game, baixa criaturas grandes e tenta ganhar o jogo, né? E o que a gente tem hoje em dia, o Big War, faz exatamente a mesma coisa, né? Você controla a partida no começo do jogo e depois baixa criaturas grandes e ganha o jogo com essas criaturas grandes, né? Aqui não tem como contradizer dizendo que não é controle. Aí temos deck de librário, que já é um pouco mais polêmico, mas é a mesma coisa. A diferença é que você não tem uma porrada de remoções igual ao guerreiro, mas você baixa criaturas pra segurar o jogo, porque normalmente o deck de librário não vai pressionar e matar o oponente absurdamente com esse early game dele, que ele é muito fraco. Por isso ele usa essas criaturas com rapidez pra segurar o jogo, ele tem dois Enkunabros da Justiça, que é uma puta remoção, o Barov, pra então no late game ele começar a fazer Enkunabro da Esperança muito barato, muitos Enkunabros da Sabedoria, e aí no late game você pressionar o seu oponente com criaturas muito grandes. Aí você pode ver até que Handlock ele colocou como controle aqui, que também é a mesma coisa se você olhar. O Handlock controla a partida pra depois baixar criaturas grandes e tentar ganhar o jogo. A diferença do Handlock, que ele cai um pouco em combo, que ele tem a Quest, e a Quest você pode combar pra você tirar seus decks o mais rápido possível, e depois você dá um tiro pela culatra e mata o oponente uma vez só, né? Por isso ele é um semi-combo. Se a pessoa não tá concordando ainda com a minha definição de controle, provavelmente ela quer dizer que controle é esse tipo de deck maravilhoso aqui, que é o Sacerdote Controle, como exemplo que eu tô usando aqui, que é o tipo de controle que não tem condição de vitória. Normalmente ganha na geração de valor sobre o oponente, até chegar na fadiga, ou gerando valor até o oponente não ter mais nada, e você daí vai baixar alguma coisa e vai matar ele. Que é o que esse deck fazia aqui, que você não tem uma condição de vitória absurda. Esse aqui ainda tem Nesoth pra dar um gás, mas tinha a versão que nem usava Nesoth, que era só gerar criatura mesmo, usava aquele dragão 6-9 lá pra gerar mais carta ainda, e era isso, você gerava carta, gerava carta, gerava carta, gerava carta. E esse era um dos decks mais frustrantes da história, que muita gente odiava pra caramba. Então, caramba, vocês querem isso aqui mesmo de volta no meta? Vocês querem esse tipo de deck que faz você jogar por 20 turnos agoniantes e falando, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso? Essa coisa de odiar deck é bem pessoal, né? E pra mim, esse é um dos piores decks possíveis pra se jogar contra. Era muito frustrante porque era geração infinita de valor, né? Você fazia, 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 fazia e nada acontecia. E aí algumas pessoas vão falar, não, Tese, é porque esse deck era odiado, porque ele gerava muita carta aleatória do nada e por isso que ele era frustrante. Não porque ganhava fadigando o oponente. E aí eu lembro, mano, de Guerreiro Controle de Kabum, velho. O Dr. Kabum. Que, mano, o deck não gerava... Quer dizer, tinha o Kabum que gerava carta, né? Mas o deck literalmente ganhava na fadiga por causa da Elisiana. Era um deck que controlava o jogo pra sempre até o cara morrer no 40º turno tendo jogos de Mirror que durava até o limite de turnos do Hearthstone, que era mais 60 turnos. E era, mano... Meu Deus do céu, eu não sei o que é pior. Isso ou... Pra mim, mano, esses tipos de decks são os piores decks possíveis do Hearthstone. Isso é uma opinião pessoal minha, ok? Deixar bem claro isso. Não quer dizer que isso não deva existir no Hearthstone. Mas eu tô muito feliz que decks assim não existam mais no Hearthstone. Os desenvolvedores do Hearthstone deixaram claro que eles quiseram criar condições de vitórias para todos os decks controles possíveis. Por isso a gente tem esse meta que tem vários decks que você hoje em dia tem dúvida. Isso é um controle mesmo? Isso é um controle, Tess? Não, é um OTK, porque usa semente pra matar o oponente. É um doi controle, com um pouco de combo. Porque segura o jogo e tem uma condição de vitória clara ali pra matar o oponente bem fácil ali quando chegar no late, late game. Então, nesse aspecto aqui, mano, eu tô muito feliz que não exista mais decks assim. De verdade, no meu fundo do coração. Mas a gente não terminou de falar dos decks por aqui, né? Temos também os decks combos hoje em dia com o Quest Mage provavelmente sendo o mais odiado e mais amado do meta hoje em dia. Porque ele é o deck mais popular. Ele, quando não tava muito bom alguns meses atrás, o pessoal continuava jogando muito no ranking baixo deles. Isso é uma prova estatística que mostra que o pessoal tá gostando de jogar com deck. Porque normalmente o pessoal gosta de jogar um deck bom, né? E quando o deck não tá tão bom assim, tava razoável, mas não tá tão bom assim e o pessoal continua a jogar, quer dizer que ele gosta daquele deck. Então é uma estatística que aponta ali que o pessoal ama esse deck. Mas muita gente, eu sei disso, da comunidade odeia esse deck do fundo do coração. Por quê? Porque é um deck, mano, que parece que do nada o seu oponente mata e não tem nada que você possa fazer a respeito. E isso é uma sensação de frustração muito bosta mesmo e compreensível, né? Você tenta fazer uma coisinha, baixar umas coisas, você abaixa, não acontece nada, o oponente remove suas criaturas, ele controla a mesa um pouquinho e aí chega lá no late game, o cara do nada te mete 30 de dano na sua cara e você morre e você fica puto. A realidade é que a gente sempre teve deck assim no Hearthstone também. Um ano atrás mesmo, a gente tinha o Turtle Mage, que é um deck, mano, muito mais infuriante do que esse aqui, na minha opinião. Porque era um deck que você controlava infinitamente a mesa e ia te matando um pouquinho a pouquinho, você não podia fazer absolutamente nada, porque o cara podia se curar tanto quanto ele quiser, se ele soubesse que tava fazendo tanto quanto ele quiser, ele ia congelar essa mesa tanto quanto quiser e depois ia te matar com o Sunriver infinitos da mão dele, né? Pra quem não vê esse deck, né? Hoje em dia, acho que nem sei se as cartas funcionam assim, porque rolou um monte de nerf por causa desse deck. Era um deck que praticamente só tinha três magias no deck, Blizzard, Frost Nova e poção. Aí a ideia do deck é você, no nono turno, baixar uma Tortolana e pegar uma poção do seu deck, né? A Tortolana descobre a magia do seu deck e joga em alvos aleatórios. Então se só tem três magias, você sempre vai descobrir as três magias, então você usava a Tortolana no nono turno e aí você usava a poção e ganhava uma Tortolana por uma mana. Ah, na verdade você precisava de dez manas pra fazer isso aí, porque normalmente você vai querer abaixar de novo uma Tortolana por uma mana e aí fazer poção de novo e aí você ganha duas Tortolana por uma mana. E aí você abaixa uma Tortolana e congela a mesa do oponente. E aí você congela pra sempre a mesa do oponente com essas Tortolana de uma mana e aí depois no próximo turno você ia fazendo, você ia abaixando esse cara que dá dano na cara do oponente e você vai copiando Tortolana por uma mana e esse cara por uma de uma mana então você vai multiplicando Tortolana, dando dano e congelando a mesa. E novamente a gente sempre teve deck desse tipo. A gente, no clássico mesmo, a gente tinha o Freeze Mage que o que o Freeze Mage faz congela a mesa o seu oponente se sente impotente não consegue fazer nada e depois o oponente dava uma Legstrasza e depois no décimo turno dava duas setas e duas lances de gelo e você morria. E você não podia fazer absolutamente nada contra isso praticamente. E não era só coisa de mago fazer isso, né? Tem outros decks no clássico mesmo a gente tem o deck de Milagre Geladino que é um deck que compra o seu deck muito rápido pra achar o Leroy e com o Leroy você consegue usar Leroy Passos Furtivos e dá 12 de dano mais outro Passos Furtivos 18 de dano Preparação e Sangue Frio dá mais 4 de dano mais 4 de dano que é outro deck que no sexto, sétimo, oitavo turno tá matando o seu oponente igual Ladino Garrote hoje em dia. Vamos até atirar diferenças aqui, vamos ver se esse deck é mais rápido que Ladino Garrote isso aqui tá falando no oitavo turno o Ladino Garrote também é no oitavo turno olha só então o Ladino Garrote e o deck de Milagre do clássico são tão rápidos quanto então são decks de combo que mata o oponente e o oponente não tem muito que possa fazer a respeito disso então analisando tudo isso aqui fica bem difícil apontar exatamente o que tá errado no meta pra falar que tá horrível esse meta especificamente porque muitos desses elementos sempre teve no Hearthstone tudo isso aqui que eu tô falando né decks combos que te mata você não pode fazer nada a única coisa que tem diferente esse meta é a coisa do controle que eu comentei né o controle controle pra sempre que ele faz controla e mais nada não mata o oponente e aí você acha que esses decks realmente são necessários e você sente falta deles comenta aí manda seus comentários aí aqui embaixo o que eu posso dizer na minha opinião que é um pouco a mais no meta hoje em dia que eu sinto analisando isso tudo é que eu entendo que a Blizzard quis dar condições de vitórias pra esses tipos de decks aqui e eu agradeço do fundo do coração eu acho que era necessário muito bem-vindo e eu preferia muito mais apanhar pra um Quest Sacerdote controle do que essa porcaria aqui com toda a certeza do mundo pena que Quest Sacerdote não rolou mas eu acho que eles extrapolaram no quesito de dar uma condição de vitória para um deck que possivelmente já teria condição de vitória que é o que aconteceu com o Bruxo na minha opinião eu não vejo tanta pessoa reclamando assim de Bruxo agora eu acho talvez não provavelmente as pessoas reclamam de Bruxo mas o Bruxo pra mim é um erro por exemplo a Semente Demoníaca eu não vejo porque eles criaram uma condição de vitória desse tipo quando você já sabia que tinha gigantes Gnall que eles criaram eles trouxeram também outras cartas de Handlock aquelas 4 manas lá que baixa uma criatura com a quantidade de cartas na sua mão e aquele Gnomo lá de 6 manas que destrói todas as cartas então eles criaram um deck controle de Bruxo que teoricamente não ia precisar disso aqui na teoria do que eles criaram pelo menos você já tem uma condição de vitória de controle que é criaturas grandes no late game que chega com tudo você tem o reviver o morto vem gigante de novo então tipo esse deck aqui tem duas condições de vitórias e eu acho que é por isso que ele continua insano depois de tomar tantos nerfs assim ainda e isso pra mim é um erro eu acho que esse é um erro pra mim meio claro que eles extravasaram nesse quesito então isso cai também um pouco sobre quest mage porque quest mage eu acho que eu acho que talvez a Brice for pego de surpresa a ideia de criar um deck só de magia com essa quest porque eu honestamente quando eu tentei criar alguns decks criei bem por cima eu não visualizei isso e falei que essa posse feiticeira ia ser uma bosta 1 de 5 porque os decks que eu criava com criaturas não dava certo isso aqui direito mas olha só pelo jeito era só pegar o deck que já existia de magia e enfiar essa porra aí no meio que tá certo então você deu um deck que já tinha condição de vitória uma outra condição de vitória e aí o deck ficou mais sem noção ainda então eu acho que tá aí a maior parte do erro na minha opinião do TZ eu realmente tô curioso saber qual é a sua opinião sobre isso tudo porque eu tô criando esse vídeo pra um debate mesmo porque é curioso porque eu vejo muitos pro players elogiando o meta falando que é incrível que é um meta difícil então a habilidade tá contando muito e eu vejo muitas pessoas da comunidade frustradas com meta e tipo as frustrações das pessoas não devem ser invalidadas não é falando olha aqui você é um pochinha e você não gostou é porque você é bobo se a pessoa tá frustrada e muitas pessoas são frustradas é uma coisa que os desenvolvedores tem que se atentar e entender por quê e eu aqui tô tentando debater isso tudo pra entender por quê também pra saber o que vocês acham não é legal espero que seja legal espero que você tenha curtido o vídeo porque é sobre isso o vídeo acabou então eu vou ficando por aqui deixe seus comentários seus pitacos aí embaixo até mais Tchau Tchau Tchau